Fala galera, bato no Twitch MB1519 Vou fazer uma sequenciazinha aqui nas marchas que depois eu passo filmando Tá descendo aqui, mas vamos ver se vai dar E o celular eu coloquei em pé pra ver se tem a minha mesa, eu sei que vai ficar meio ruim aí E a mulher tenta andar de bicicleta aí ó É isso aí né minha galera, meu povo O povo é um abençoado Fala